Fala galera, beleza? Aqui é o Goten, sejam bem-vindos a mais um vídeo galera. E hoje eu tô aqui de Naruto e também tô aqui com o Pan galera. E aí, Vingadores? Eu sou o HulkBR e eu sou o Pan. Você vai perder esse Naruto? Ih, galera falando que o Naruto vai perder, mano. Ah não, não. Depois dessa vamos começar logo, né mano? Vamos começar logo. Então vamos lá, vamos lá. Não quero saber, não quero saber. Tem que pegar o dinheiro, né? Tem que pegar o dinheiro. Tá, mas o dinheiro é lá no botão, né? Tá ligado? Tanto que sempre tem uma maneira diferente. Dessa vez nem é tão diferente, mas tudo bem. Mas tudo bem, né? Olha aqui galera, pra quem não conhece a série, nós vamos ter que pegar aqui nesses rejetores um negócio indicando quantos de packs a gente vai pegar. E então bora, né? Ó, o Hulk tá mexendo, galera. Tem que pegar aqui um monte, ó, ó, mexeu. Mexeu. E aqui também, pra quem não sabe, tem um vendedor vendeu itens aqui do mod do Naruto. Então bora, bora Hulk. Bora, bora, tô comprando. Eu começo, eu começo! Mano, você tá comprando como, mano? Tô comprando com dinheiro. O Hulk, a gente não aperta nem o botão ainda. Ih, desculpa, dizem que eu sou ladrão. Tá, exclui, exclui as coisas aí, pode exclui. Exclui as coisas aí. Vou apertar logo, vou apertar logo, ó. Três packs eu posso pegar, o máximo. Aperto outro botão, Hulk. Tá, calma, eu tô no game mode nenhum, sabia? Eu também tô. Meu Deus, vai. Não, aperto outro, aperto outro, aperto outro. Esse daí dá errado. Vocês viram com o Hulk já tá perdido já. Três packs. Tá, vou trocar aqui pra você, ó. Pronto, três packs que o Hulk já tem. Ô, ele tem mais de três packs. Meu Deus, que bader. Tá, galera, vamos começar logo. Eu já vou comprar minhas coisas, não quero saber. O Hulk quis se ferir. Vamos lá. Eu vou ganhar de qualquer jeito. Eu que o quê? Eu vou perder de qualquer jeito. Ô, lembrando que você tem que pegar... É, não pega armadura, não pode pegar armadura. Beleza, cara. Isso aqui tem que ter, né? Isso aqui tem que ter. Aqui, beleza. Eita, pegando. Aqui, beleza. Eu tô pronto, cara. Eu tô pronto, né, mano? Tomara que seja bom essas paradas. Aham, pode. Ah, tudo é bom aqui, tudo é bom. Então bora, então? Bora, galera. Estamos aqui, ó. E olha só. Eu já tô pronto, galera. Vem cá, vem cá, Naruto. Eu acho que daqui taca, né? Vem cá, Naruto. Vem cá, Naruto, aqui, mano. Que isso? Já começou com essas gracinhas aí, né? De clone. Que gracinha, que gracinha. Que gracinha. Eita, cara. Nossa, deu até um pulinho. Ah, não, galera. Eu vou deixar ele, eu vou deixar ele aí, porque ele é muito ruim, galera. Já morri. Galera. Volta, volta aqui, volta aqui. Não, não, aqui é um a zero. Eu dei que você voltar nessa, vai. Pode voltar? Vai, vai. Vai, essa aqui vai ter uma partida bônus. Vai ter uma partida bônus. Vai, agora sim. Ó. Vamos aí. Já. Já. Hum, um. Batei outro, 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 outro. Vi que você estava voando aqui. Ah lá, eu vi que você estava voando aqui. Ah, eu vi que você estava voando aqui. Ah, eu vi você. E aí, suave? O que é que você está voando? Desce aqui logo, mano. Vem cá, vem. Vamos, vamos lutar. Eu acho que o Hulk está meio perdido, galera. Eu estou aqui, gente. Ah, ele se fugindo lá. Eu estou aqui, Hulk. Olha eu aqui. Fica disso. Vamos lutar logo. Não adianta estar com graças para a vida. Vem para a luta. Você está fugindo da luta. Aí fugiu de novo. Calma aí, calma aí. Eu vou aí, eu vou aí. Eu vou aí. Calma, eu vou aí. Para não ficar lento esse negócio que eu quero. É treta, galera. Não, calma. Ô, louco. Já pegou fogo já. Já pegou fogo. Toma, 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 toma. Vem, 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 Hulk. E se explodiu? Se explodiu? Se explodiu? Ai, 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 ai. Calma, calma, calma. Você até pegou Sambon. Caramba, velho. Claro. Claro. Nossa, galera. Vamos, mano. Calma, galera, calma. Calma, calma. Nossa, velho. Calma, mano. Calma nada. Mano, eu esqueci de pegar a carne. Matei. Só que não. Não, não, vai, vai. Eu deixei de ganhar essa daqui. Então vamos para pronto, galera. Estou pronto aqui. E o Hulk pegou a comida também. Eu já peguei. Por isso que a gente perdeu mais fácil da última vez. Você queimou tudo lá dentro. Ah, eu queimei mesmo. Não quero saber, não. Cai fora, Hulk. Cai fora, cai fora, Hulk. Toma. Eita, pegou. Você vai morrer. Então já toma, 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 toma. Vou te focar, vou te focar. Ah, é para você focar. Só tem eu aqui, né? Está correndo, né, rapaz? Eu estou correndo. Eita, já correu de novo. Você está muito fugindo, mano. Para de fugir. Eita, pega. Nossa, você... Ai, meu Deus. Foi muito fácil. Ah, mano, você está... Trolei! Olha, isso foi muito rápido. Desculpa aí, Hulk. Sério, não tem como. Toma, 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 toma. Eita, pega. O que foi, Hulk? Não, não, ô. Sai fora. O que é isso aí? Sai daqui. Está correndo. Eu já venci a batalha. O cara tem que me matar, galera. Tá, mas vamos para a próxima logo, galera. Que é o que interessa. Pronto, galera. Agora vai ter uma regra nova. Agora a gente vai comer uma Golden Apple para a batalha durar mais. Pode comer, Hulk. Pode comer. Quero ver, hein. Pode comer. Pode comer. Então, bora, 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 bora. Ué, tá. Estou suculento. Estou suculento. Vamos ver se vai durar mais mesmo. Vamos ver se vai durar mais mesmo. Vai durar, vai durar, vai durar. Eita, pega. Cadê você? Você está... Não, mano. Para de fugir, que essa parada está ficando muito sem graça já falar para você, viu? Aí, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Botei fogo em mim mesmo, cara. Boa. Toma, toma. Eita, pega. Beleza. Calma, vamos com calma que o bagulho está ficando... Caramba, está tensa. Está tensa. Está tensa, está tensa. Está tensa. Está tensa, galera. Caramba, velho. Caramba, velho. Caramba, velho. Meu Deus, está tensa para caramba. Sério. Cadê você, Hulk? Eu vou usar um... Nossa. Nossa. Galera, já vai comentando aí que... Onde eu estou? Já vai comentando aí a próxima batalha. Eu vou ter que ver aí, Hulk. Calma aí. Já vai comentando qual pode ser a próxima batalha, galera. Está tensa para caramba. Não! Toma, toma, toma. Você fugiu. Caramba, velho. Meu Deus, velho. Está muito tenso, velho. Não! Nossa! Não! Eu não quero morrer. Corre, melhor você correr, cara, então. Se eu não quero morrer, melhor você correr. É melhor você correr? É melhor você correr? Matei, não vale. Eu que matei. Eu que joguei a parada em mim. Galera, eu dou mais uma chance. Eu devo dar mais uma chance? Vamos, vai. Última, agora é a última mesmo. Vai, a última, última, última. Então vamos, então vamos. Vai, vai. Caraca! Nossa, mano! Nossa, velho. Você é louco. Eu quis aguentar demais, galera. Oi. Tchau. É batalha, né? Ai, meu Deus. Parece ser batalha, né? Ih, galera. O cara está achando que é tão insano. Ah! Morri eu também e você morreu. Vamos, galera. Não, galera. Essa foi o batalha mais louco de todos. Sério. Sério. Nossa, essa foi época, né? Nossa, o mapa já era. Não, não. Vamos dar uma olhada aqui no mapa. Antes de acabar o vídeo, mano. Eu nem sei. Você morreu também? Meu Deus, cara. Morri, velho. Quando eu pulei para se matar, foi emissão suicida minha. Olha só a situação no mapa, galera. Tá, mas eu quero que estuda um pouco mais, né? Ele poderia ter se estuda assim um pouquinho mais, velho. Olha, 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 olha. Aqui, olha, 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 olha. Mas, galera, já vai comentando aí qual pode ser a próxima batalha, galera. Já foi várias aí. Também está em a playlist aí do batalha. Está só se procurar aí no canal ou na barra de playlist ali no YouTube. Que tem várias batalhas e foi bem legal as outras também. Essa daqui também foi bem top, galera. Ela vai comentando qual pode ser a próxima batalha. Vocês se pediram demais, sério. Demais, Pain versus Naruto. O Pain é bem ruimzão, como vocês poderam ver. Eu nem sei quem ganhou, velho. Eu nem sei quem ganhou. A galera vai ter que decidir nos comentários. Cara, comenta aí quem ganhou. Quem vocês votaram para ganhar? Naruto ou Pain, galera? Mas antes, comenta quem pode ser o próximo, galera. Então, está assistindo o canal do Hulk aí na box. E... É nóis. É nóis, galera. Fui!